Quero estar com você Lembrar de cada momento bom Reviver a nossa história Nosso amor Quem nos uniu Foi Deus Para fazer Um só Você e eu Quero estar com você Lembrar de cada momento bom Reviver a nossa história Nosso amor Quem nos uniu Foi Deus Como ouro Provado no fogo Para poder se tornar Com o tempo Um belo tesouro Tão raro no mundo Sacramento selado por Deus Você e eu Tchau 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 Tchau